Em uma ação inédita, o Curitiba agora conta com uma nova parceria institucional com a Grande Reserva Mata Atlântica. Desde a sua estreia no Campeonato Brasileiro deste ano, o clube passou a estampar a marca em seu uniforme. Mas as novidades não param por aí. O principal objetivo dessa aproximação é o fortalecimento e a proteção do maior remanescente contínuo de Mata Atlântica no mundo, estimulando o turismo responsável e favorecendo o desenvolvimento socioeconômico local, protegendo e respeitando o meio ambiente. Estamos comemorando hoje a parceria com a SPVS, que é uma das principais entidades ambientais do Brasil, focada principalmente na questão da preservação da Grande Reserva da Mata Atlântica. O Curitiba, não só por ser verde, não só por estar em uma cidade ecológica, mas principalmente pela convicção da sua responsabilidade socioambiental, está atrelada nesse objetivo. A Mata Atlântica é vizinha da nossa cidade, está no entorno do nosso clube e faz parte de um dos grandes compromissos que todo cidadão e todo empresário e toda a grande instituição deva buscar, que é a preservação e a garantia da nossa natureza. A parceria com a Grande Reserva Mata Atlântica envolve todo o mundo, torcedores, sócios, jogadores, afinal todos nós podemos contribuir com a conservação do patrimônio natural, cultural e histórico presente no Paraná, São Paulo e Santa Catarina. A Grande Reserva Mata Atlântica é o maior contínuo desse bioma que restou em todo o mundo. E ele está bem aqui ao nosso lado, essa é uma das entradas para esse grande patrimônio. É uma área enorme com mais de 2 milhões de hectares, ou seja, mais de 2 milhões de campos de futebol, de ambientes naturais que nós ainda temos bem preservados nessa região. Então nós queremos fortalecer todo esse território por meio de ações em conjunto de divulgação de informações relacionadas à conservação da natureza, uma série de publicações, a logo da Grande Reserva no uniforme do clube e também as divulgações diversas, tanto de roteiros que nós temos aqui na região, que estão vinculados à Grande Reserva Mata Atlântica, que focam no turismo de natureza, em parques, em reservas, em esportes de aventura, em caiaque, montanhismo, um grupo enorme de atrativos que duram o ano inteiro e qualquer pessoa, e também os torcedores do Curitiba, podem desfrutar durante o ano todo. E que nós temos de monte aqui nesse território e que vale muito a pena conhecer, porque querendo ou não, a Grande Reserva Mata Atlântica é uma parte da nossa história, como Brasil, história como paranaenses, e que merecem ser conhecidos por todos. As ações que marcam a parceria entre Curitiba e Grande Reserva Mata Atlântica representam parte de um esforço que deve ser coletivo. Reconhecer o valor ambiental tem resultados de médio a longo prazo. Essa parceria inédita no Brasil faz o Curitiba pioneiro nesse tipo de ação. E, indiscutivelmente, cada cidadão deve motivadamente fazer a sua parte e fazer a sua contribuição. A SPVS e essa parceria irão propiciar, inclusive, educação ambiental. Faremos vários programas envolvendo os nossos torcedores, em todas as faixas etárias, mas principalmente os mais jovens e as crianças, a virem compartilhar dessa natureza extraordinária que está em volta do nosso clube e da nossa cidade. Então, também, além de ser um inédito e um primeiro passo, é um exemplo para que as outras equipes venham a buscar também parcerias que consolidem esse compromisso ambiental, que não é um compromisso de discurso, é um compromisso pela vida. Futebol é um grande catalisador de esperança, de alegria, às vezes de frustrações. Ele é pura emoção. Mas a vida depende do meio ambiente e o meio ambiente faz parte da nossa existência. E essa parceria com o Coritiba é importantíssima, é inédita, é o primeiro clube que apoia formalmente a Grande Reserva Mata Atlântica. E, ao fazer isso, o Coritiba reconhece que esse território também faz parte das suas atividades, também é um patrimônio seu e isso fortalece todas as iniciativas que ocorrem aqui de turismo de natureza, ajuda a divulgar tudo o que a gente tem nessa região e também fortalece o clube, ao posicioná-lo, o clube também apoiar ações de conservação da natureza, que estão cada vez mais em evidência, mundo afora, e são cada vez mais importantes de serem consideradas em qualquer negócio, seja ele um negócio dentro de uma cidade, um escritório de advocacia, uma padaria, por exemplo, até um grande clube de futebol. Todos nós temos esse patrimônio e a gente tem que cuidar dele. Então, a gente agradece bastante ao Coritiba por essa parceria. Saiba mais informações sobre a nova parceria do Coritiba e a gente tem que cuidar dele.